A Moar me re Jesus promoei am ae. A moze en kuhi arer kwa par seu herma e aewa. A moze en kuhi arer repromoei ma e aewa nu. Wapuk rin hua ke aewa nu. Karire si uir rehar tau nananar wiko aepe aewa. Jute si uir rehar tau nananar aewa nu. Zeros ares tau hupe har aewa nu. A epe hua ke wane kon aewa nu. Jesus wereko zanezar tupan ikan gau uze rea e. A erupi umukatu ima e aewa e tetea ua epe aewa. Teko uerur awa uzemumus ima e aewa. Upir tupau herur paewa. Wangau zepeta pusme herutipaewa. Wangau zepes jesus wake herahapewa. Teko tetea ua epe wane konu. Nupuner kwa u herutihawri rewa. A erupi uerzopir herahatapus armu. Upiawok tapuzaewa. E tetea uam iapopewa. Moesil kar uzemumus ima e ima te kwamitepeewa. Jesus huarupiwa. Azerharmo eteus erusar katu herhe aewa. I i jesus waneu pe. A erupi uzemim aeuzemumus ima e pekure. Hemiripare. I i isu pe. Amunan ne me apokure katu ima e kwez nevi e rekurir. A erupi tupanus e pikwaw nere henni him. I i isu pe. Zee enko reare repurmo ema e aewa. Zee enko reare kwa par aewanu. Zee en uze peupé aewa. Teko nos ee kwaunis evitupanere rewa. I i uze peupewa. Ta e aewa. O munan ne katu uma e por ui aete. Niamote kwauner kwaun i munanau rehe wu. I i isu peupewa. Zee enko reare kwaunis evitupanere rewa. I i isu peupewa. O kuwa jesus maen kuwa pao aewa. Mare zaewetu e pebaenu kwaunis evi. I iu anu pe. Maenunar resenau. Na zahwayukatu era ukwao i rewe. Jesus nasceu a sua vida, o que foi feita a sua vida. Para ela, para ela, para que ela. A gente se enrope, ele se enrope, ele se enrope. Mas não acredito que Deus se enrope. E o bebê não se enrope. A gente se enrope, e vou deixar o bebê. Se não puder, não se enrope. é ae 15 ae 15 e 17 ae 15. Outro, no Юg Skevici... 2. 5. 6- 7- 8- 8- 9- 10- 11- 11- 12- 14 . Nóali-se é ae 15 ae 15- 12- 15. Se não tiver como é, não tiver como é, mas eu não tiver como é. Se tiver como é, o Haná da acima e o Araújo ae 15 ae 15 ae 15. Ele já tiver como é, e se não tiver como relationships, ou o que é, usar o apurador. Mas o que é? sim, só que vou dizer esse vídeo? E aí, olha o que é!